A que se deve o sucesso imobiliário de Balneário Camboriú? Olá, hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário de Balneário Camboriú. E a que se deve esse sucesso dessa cidade por todo o Brasil e por todo o mundo? A nossa convidada muito especial é Simone Santos. Simone, muito bem-vinda. Eu quero falar do teu currículo aqui, que é vasto, tem premiações. É uma das maiores imobiliárias de Balneário Camboriú, com 240 metros quadrados. E a gente quer saber, a que se deve o sucesso do mercado imobiliário de Balneário Camboriú? Prazer estar aqui com você. A cidade de Balneário Camboriú é uma cidade aconchegante, é uma cidade abrigada, que a gente fala, é uma baía pequenininha. Então, a gente tem, em poucos quilômetros de orla e de cidade, a gente tem tudo que se precisa pra se viver bem. E nós temos algo que é essencial e que as pessoas buscam, que é a segurança. Nós temos uma cidade com poucos acessos, poucas entradas e saídas, então isso possibilita o monitoramento da cidade. O poder público se preocupa muito com isso, a cidade tem um monitoramento muito grande. Nós temos a Guarda Municipal Armada. Então, isso dá às pessoas, ao turista, ao investidor, a quem mora aqui, uma sensação de segurança e que não é fictícia. Realmente, a cidade é segura. Então, no meu ponto de vista, além da exuberância, das construções luxuosas, das águas quentes, tranquilas, né? Pra veranear, um ponto fundamental é a segurança, que permite a gente caminhar à noite, ah, deu insônia, trabalhou até tarde, quer caminhar na orla, a gente pode ir com tranquilidade. Com tranquilidade, né? E a Simone trabalha no mercado de alto luxo, em Balneário Camboriú. Eu quero falar um pouquinho sobre esses prêmios todos e quero falar também a notícia que a Simone está na capa da revista do Condomite, que já está chegando nos condomínios. Vocês estão falando por aí, já, da revista, Simone? É, as pessoas me falam, ah, eu vi no meu prédio, ah, eu te vi na revista. Muito legal, até porque é muito bacana a sua história também. Logo, a gente vai ter um podcast aqui pra ir a fundo na história da Simone, que é muito bacana, muito bonita. Mas a gente quer saber também sobre o que reflete essa questão pro investidor, dessa valorização, falar um pouquinho de negócios também. Sim. E eu quero explorar a situação de como essa questão de ter um condomínio em ordem, de ter as fachadas, o conteúdo que você trouxe pra revista pra gente trazer pro público também que está online no Conte TV. Sim. A valorização do imóvel de Baldeário Camboriú nunca para. Então, as pessoas até perguntam, e agora, o metro quadrado mais alto do país, né? Os valores dos imóveis, né? Principalmente os frente-mar, que vai como um tsunami, né? Levando a valorização pra outras regiões, ainda suporta, suporta, suporta e suporta muito. O que está acontecendo agora é uma readequação do comprador. Então, quem comprava, muitas vezes, um frente-mar há cinco anos atrás, hoje o valor subiu muito, né? Em relação... Tem gente que já se arrependeu de ter vendido, né? Pouco tempo atrás, valorizou demais. É, então, assim, quem vendeu e não acompanhou, de certa forma, a valorização mesmo que fosse em outras regiões, o poder de compra diminuiu. Então, assim, o que acontece? Quem comprava um frente-mar, de repente, agora, ele só consegue comprar uma Avenida Brasil, um Alquadra Mar. Então, o perfil está mudando. As pessoas, às vezes, estão se distanciando mais do mar, mas, em contrapartida, tem aquele novo comprador que ele quer o imóvel exclusivo, o imóvel luxuoso, aquilo que é o único. Então, tem sempre uns indo em direção oposta ao mar e outros indo em direção ao mar. Porque o país é muito rico e Balneário Camboriú está em destaque, né? Então, as pessoas, todo dia, tem gente nova chegando, pessoas de regiões que nunca tinham vindo a Balneário. Eu faço, eu gosto muito de perguntar, né? De onde você é? De onde você está vindo? Para entender, né? As pessoas falam, não, estou aqui pela primeira vez, estou gostando muito. Então, já recebi clientes do Espírito Santo. Pessoas que moram em uma região que tem um metro quadrado também, né? Que valoriza muito. E do Nordeste também pessoas vindo, porque aqui eles têm a beleza, tem a infraestrutura, tem a segurança. Diferente de outras regiões do país, onde você tem geralmente a orla é bonita, mas o entorno nem tanto. Então, Balneário tudo é bonito. Até o simples, né? O simples é bonito, o simples é bem feito. Então, isso atrai gente de todos os lugares para Balneário Camboriú. É, muito bacana isso. E a valorização, quando você... Quero explorar um pouquinho aqui do teu conhecimento, né? É claro que a gente vai ter que criar um conteúdo a mais só em relação à negociação. Mas, como que funciona essa questão do comprador que busca Balneário Camboriú entre o investidor, a pessoa que já está comprando o segundo imóvel? Como que funciona o perfil desses investidores? O investidor, geralmente, quando ele vem, né, que ele quer pensar, ele vem pensando apenas na rentabilidade, não importa muito qual é o imóvel, onde o imóvel está, obviamente, tem que estar na região, né? De frente para o mar, numa quadra mar, que são os imóveis que mais se valorizam e onde o investidor mais tem rentabilidade. E normalmente já seguem esse mesmo padrão. É, então vai do consultor, né, como eu que conhece bem a cidade, conhece da valorização, sabe onde o metro quadrado vai chegar, não passa ilusão, é algo bem sólido, né, o estudo que eu faço para o investidor. Então, assim, ele já, ele confia, né, ele tem que confiar no seu consultor, no corretor e saber onde ele vai comprar. Então, ele não faz questão de ir no imóvel. Então, a planta é a melhor opção sempre, vai ser para o investidor, né, comprar na planta. Então, ele quer ver números, é cálculo, é números, por quanto está comprando, por quanto eu vou revender. Então, é isso que importa. O consumidor final, aí já é aquela pessoa que, não, tudo vai importar. É o lugar onde o imóvel está, se é no centro, no norte ou no sul, daí é a preferência dele. Tem uma série de critérios que, para o investidor, não é tão levado em consideração. Inclusive, assim, no perfil que você vê em Balneário Camboriú, é bastante gente vindo para morar aqui também, né, idosos, que... Como que está, assim? Você que está ali na venda, ou continua, mudou o perfil? Não, nesse sentido, não mudou. Cada vez, muito pelo contrário, o interesse aumenta cada vez mais. Porque as pessoas, a cidade está tendo mais notoriedade. As pessoas vêm e se encantam. Então, assim, é o projeto de vida futuro. Sempre foi, né, as pessoas sempre pensaram, um dia eu vou morar em Balneário Camboriú. Quando o filho terminar a faculdade, quando se aposentar, né? Então, sempre teve. Quando, quando algo acontecer, é em Balneário que eu vou morar. Então, isso é muito cíclico, porque as pessoas estão sempre vindo para a residência fixa. Tanto que a nossa população vem aumentando, né? Então, por quê? Porque as pessoas vão residindo em Balneário. E ainda tem muito pela frente, né? A questão da valorização, a orla, né? A gente sabe que agora está ampliando a orla, então ainda vai valorizar mais ainda. E essa questão, o que a gente percebe? Inclusive, falando agora dos condomínios, dessa questão da valorização. A gente é muito, fala muito sobre a questão de ter uma visão de longo prazo. Na hora de fazer uma reforma. O que isso, você como corretora, como trabalhando no mercado de alto luxo, a gente imagina, né, também através da arquitetura, que se os edifícios antigos não correrem atrás, eles vão ficando ainda mais para trás. É isso que você enxerga? Quem vem para Balneário Camboriú e compra um imóvel, ele veio porque ele achou a cidade bonita, é aconchegante, é segura. Mas não é um público que aceita qualquer coisa. Até quem vai comprar um imóvel mais simples, porque o mais simples aqui, de repente, foi o valor de muitas cidades dos interiores do Brasil, né, onde é um imóvel de alto padrão. Então, quem vem para Balneário Camboriú, ah, eu vou comprar um imóvel aqui de 2 milhões, 3 milhões, que é o que ele pode, é um imóvel bom. Só que esse imóvel, ele provavelmente, ele estará em um prédio usado. Porque os valores aumentaram muito, os lançamentos já partem, né, na sua maioria, de 2 milhões acima. Então, esse público que vem para comprar esses imóveis, eles querem qualidade, eles não aceitam qualquer coisa. Então, aí entra os imóveis usados, que eles têm um valor menor, mas tem que ter um hall bonito, tem que ter uma área de lazer bonita, bem cuidada. O apartamento, a unidade, a pessoa pode reformar, fazer do jeito dela, investir, mas ela tem que passar pelo hall. Ela tem que pegar o elevador. Até nas garagens, né? É, as garagens... Porque hoje em dia tem muita gente que sobe, entra e sai pelas garagens. Então, até a garagem já tem que ser um padrão iluminado, com o piso bem feito, mas as manutenções estarem em dia. Exatamente. Então, assim, tudo que é feito num condomínio para melhorar um condomínio não é custo. Aqui a gente... Não é custo, isso é investimento. É um super investimento. Chega a valorizar 35%, às vezes, um hall de entrada, cada apartamento. Sim, é verdadeiro. E muitos apartamentos, às vezes, luxuosos, tá? Que foi investido, às vezes, mais de um milhão, um milhão e meio, dois milhões, um em reforma, outra em imobília, a pessoa não consegue revender o imóvel. A pessoa vê o imóvel, fala lindo, maravilhoso, mas não dá para passar por aquele hall, entendeu? Então, isso é fundamental na valorização do imóvel. Muito legal. Até a gente sabe de síndicos que atendem também o mercado de alto luxo, que muitas vezes eles têm que entregar, além de uma gestão, um concierge, fazer um atendimento. Imagino que também na imobiliária acontece isso, porque são pessoas de fora, então muitas vezes querem saber, ter uma noção, vocês acabam ajudando também esse atendimento, a atender, vamos dizer assim, deixar quem vem de fora estar se sentindo realmente em casa, numa cidade, com tudo isso que a gente oferece. É, eu dou esse atendimento para o meu cliente. Se precisar no supermercado para ele, deixar a geladeira dele abastecida, eu faço isso. As pessoas, às vezes, passam horas nas estradas ou em um voo, chega cansado, né? Tem gente até que tem um carro aqui, muitas vezes, a gente soube deixar no apartamento, né? Meus clientes, eu acredito que... Deixa um carro só perto. Todos, não existe não ter um carro na garagem para eles usarem aqui. Então, assim, existem muitos serviços que facilitam a vida de quem mora fora e vem para cá para passar uma semana. É, esse é... Um mês, né? É balneário, o balneário é assim. Então, as pessoas compram o imóvel, fica fechado o ano para passar uma semana a cada, sei lá, três, quatro meses ou vir uma vez por ano. Então, quando ela vem, ela não pode perder tempo. E, Simone, a gente fala aí de balneário Camboriú, também a gente vê os edifícios mais altos do Brasil, né? Alguns mais altos do mundo, inclusive residenciais. O que tem de novo? O que tem de novo em balneário, em relação aos usos também dos edifícios? Os edifícios altos, super altos, os gigantes, eles continuam, né? Tem muitos projetos em aprovação. É a vocação da cidade? É a vocação da cidade, é o que as pessoas querem, né? Fica lindo, é bonito. Inclusive, a cidade ganha muitas vezes com a autórga onerosa, que tem essa contrapartida das grandes construtoras para investimento na própria cidade. Sim, é uma contrapartida, né? Todo mundo sai ganhando, nesse sentido. É, todo mundo sai ganhando. Então, isso continua. E algo novo que vem pela frente é a Praia do Estaleiro, né? Que começa com as construções de edifícios, frente ao mar. Não é uma construção desordenada, respeitando o meio ambiente, respeitando o plano diretor. Inclusive, né? Que foi feito pela equipe do Jair Miller, né? É, então, assim, a maioria das construtoras já adquiriram, né? Seus terrenos frente e mar. São obras... E é Balneário Camboriú. É um bairro de Balneário Camboriú. Sim, é magnífico. A melhor praia de Balneário é a Praia do Estaleiro. Eu sou apaixonada. Estaleiro, estaleirinho. Então, já tem muitos lançamentos aí pela frente. São prédios mais baixos, né? Sim. Menos de 10 andares. Mas são construções luxuosas, né? Em meio à natureza. A Praia Gresti. É um produto novo. Pra mim, vai ser a sensação do momento. A Praia do Estaleiro, pra mim, é a nova aposta. É um lugar onde eu moraria, pretendo morar e muito feliz. Muito legal. E a gente está sabendo aí, através de parte da engenharia ambiental também, todo esse cuidado que está tendo, né? Então, tem várias contrapartidas que a gente vê que são obras sustentáveis. A gente já viu que não é só construir. Tem realmente que seguir um planejamento para diminuir o impacto das construções nessa praia. E também, acabar trazendo segurança em várias situações, porque a praia também só deserta. Muitas vezes, é um ambiente sem segurança. Então, acaba trazendo mais segurança também. E aonde constrói edifícios de alto padrão, a gente sabe que acaba todo o entorno ganhando, né? Através da infraestrutura. Sim. E o próprio consumidor, o comprador, ele não aceita mais qualquer coisa. Ele tem uma consciência ambiental. Sim, diz que agora o luxo não é só o bom acabamento, mas sim... Você sente isso também que os compradores estão... Sim, é, com certeza. Não é só, ah, o prédio é bonito, está num lugar belo. Não, ele pensa muito onde foi feito, se foi respeitado o meio ambiente, se aquele espaço não foi invadido. Então, não é assim a desordenada, eu vou ganhar dinheiro aqui, está tudo certo. Não vou dizer que todos se preocupam com isso, mas a grande maioria... Viagem também, sabe? É, ele tem uma consciência ambiental. Então, ele quer usufruir daquele ambiente, né? De uma praia bonita, de uma praia greche, uma praia tranquila, mas ele quer o meio ambiente respeitado. E sem esquecer que quando a gente fala em sustentabilidade, não é só a questão ambiental. A sócio-econômica também está envolvida, né? E aí, a gente acaba ajudando também, por tudo que a gente vê, né? A melhoria da construção civil, ajudar o mercado, porque é muito forte. A gente percebe, né? Quantas pessoas a construção civil emprega em Balneário Camboriú. Aqui é um canteiro de obras, né? A gente está falando de uma casa aqui em Balneário Camboriú. É inteligente, com soluções para casas, condomínios e cidades inteligentes. Mas aqui na frente tem duas torres de 55 andares sendo construídas, né? Então, a gente sabe como todo esse entorno já vem ganhando. Através de câmeras, através de ruas que são asfaltadas. Então, a gente já vê um prédio sendo construído e já começa a ver todo aquele entorno também crescendo junto. É, a cidade vai se modificando, né? Quem está ao lado vai se readequando. A gente vê essa preocupação dos edifícios, né? Eles não querem ser o feio perto do bonito, uma construção feia, antiga, né? Eles, muitos espelham, né? Como mudam a fachada. Então, tem essa preocupação, porque valoriza o imóvel. Então, todo o entorno é valorizado. A gente traz um conteúdo desse tão importante, porque a gente vê, às vezes, que a resistência, muitas vezes, porque quando fala em modernização, tudo reflete no bolso, né? E, muitas vezes, as pessoas estão acostumadas com uma balunária camburil antiga, né? E não percebe que pode estar deixando ali de, inclusive, o retorno, é óbvio, né? O retorno financeiro vir muito maior do que o investimento. Então, é isso. Fazendo uma reforma. Claro, a gente sabe que é uma ginástica. A gente entende o lado do síndico também, sabe? Então, o conteúdo, muitas vezes, tem que chegar nos moradores para a gente realmente conseguir que as pessoas entendam. Tem que ver em números, né? Miri, tem algo muito importante que eu preciso dizer. Não é qualquer reforma. Não adianta fazer mais ou menos. Se é para fazer, faz bem feito. Ainda mais aqui, né? Faz uma chamada de capital em 10, em 12, em 24 meses. Mas, quando fizer, faça bem feito. Pega um profissional com todo respeito aos síndicos, ao entendimento, ao bom gosto que eles venham a ter, ou uma comissão. Mas é indispensável um profissional que ele está conectado às tendências de mercado, que ele está inteirado do conceito atual da tecnologia. Então, não é qualquer coisa que o comprador, porque a gente reforma para usufruto de quem reside ali, né? Dos proprietários. Ou um imóvel que vai ser um bem para revenda futura, né? Para valorizar o capital. Então, assim, quem vai comprar, o imóvel vai estar valorizado, ok? Mas, para ter uma desmobilização do capital, tem que ser bonito e bem feito. Não é mais ou menos, entendeu? O comprador, ele vai pagar por aquilo. Então, não é mais ou menos. E acaba que ajuda na segurança, acessibilidade. Então, a dica para os síndicos, muitas vezes, é ver se está com acessibilidade em dia, porque a gente tem uma normatização, mudou normas, tem o desenho universal. E, muitas vezes, é o álibi que precisa para dizer, ó, não, chegou o momento, já está precisando dessa modernização. E vamos seguir adiante. Claro, a gente tem umas questões que a gente sabe em condomínio, que é o gerenciamento por completo. Essa é uma dica muito interessante, porque acaba tendo uma previsão orçamentária. Faz isso mais ou menos na metade do projeto, no estudo, digamos assim, para ter uma noção do valor que vai custar a obra. Aí, finaliza os detalhamentos e tudo mais após o aprovado, porque a arquitetura acaba mudando os produtos muito rápido, né? Então, agora, acabou de ter uma feira grande em São Paulo, quer revestir, e vai vir novidades. Então, muitas vezes, até conseguir o dinheiro vai ser só no início, só no ano que vem. Então, deixa os produtos para aquela fase, mas já vai juntando dinheiro para fazer exatamente como a Simone falou, que é executar e executar bem feito, né? Bem feito, né? É qualidade de vida também, no fim de tudo, né? Simone, me conta um pouquinho sobre esses prêmios. São vários prêmios, top 10 de vendas, de as maiores construtoras de baunera e camburil. Como que foi esse processo? Miriam, desde o início da minha carreira, eu decidi que eu iria focar no alto padrão. Falei, mas por que o alto padrão? Eu pensei, porque é mais fácil de vender, é mais fácil de vender para quem tem recurso. E para quem tem argumento. Então, assim, eu estudei a cidade, eu defini que eu só iria começar quando eu tivesse a cidade toda estudada. Então, eu estudei o metro quadrado de baunera e o camburil antes de começar a vender. Isso é um respeito que eu, né? Me propondo a ser uma corretora de imóveis, uma construtora de investimento, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Isso começou em que ano, mais ou menos? Isso, eu já, eu trabalhava antes em uma construtora na área comercial, na gestão, na verdade. E daí eu defini que eu iria ser só corretora. Então, isso começou em 2008, mas que eu fui para a corretagem mesmo, assim, específico, foi em 2010. Mas eu já estava fazendo tudo, mas não especificamente como corretora, como gestora. E aí eu defini que eu iria fazer isso, mas então eu falei, eu vou estudar Balneário Camboriú, metro a metro. Por que que um é mais, um vale mais, outro vale menos. Então, eu planilhei a cidade inteira. Que até na hora mesmo já muda, né? De regiões, regiões centrais são os edifícios mais antigos. Na verdade, assim, o tipo de produto, o tipo de produto, se nós estivermos falando de um imóvel, vamos falar do novo. Tipo, o imóvel novo, se ele é no centro, no sul ou no norte, não faz diferença. O que vai medir o valor do metro quadrado é a distância do mar. E não se ele está no sul, no centro ou no norte. Porque tem um mito que diz, ah, o sul é mais valorizado. É que, só para o pessoal que não conhece Balneário Camboriú, a gente tem a Barra Norte, onde tem a roda gigante. Inclusive, é perto da imobiliária da Simone. E a gente tem, na Barra Sul, o bondinho, o mole, que inclusive para os transatlânticos, né? Sim, onde sai o barco pirata. O barco pirata, as atrações turísticas. E lá no Barra Norte também tem acesso à Praia Brava, então é do ladinho ali, né? Então, tem o charme no Barra Norte, tem o Barra Sul. E o centro tem gente que quer estar no movimento, que fala que Balneário Camboriú é um shopping ao céu aberto, né? Avenida Brasil. Então, isso não difere. O centro é uma região antiga, né? Onde a cidade começou. Mas que tem prédios novos, inclusive ali, né? Sim, hoje tem pontualmente os prédios novos, mas a cidade foi onde começou, né? E ela foi indo para o sul e para o norte. Primeiro foi para o sul, onde começaram os prédios mais luxuosos. Então, o que que tinha uma predileção? As pessoas preferiam o sul, porque tinha os prédios mais novos, os prédios mais luxuosos. E o norte foi ficando para depois. Agora, o sul, ele está praticamente todo construído, né? Então, começaram as construções na Barra Norte, onde tem terrenos disponíveis para construção. Então, as pessoas, aí os olhares voltaram todos para o sul. Tem o charme da marina, né? As pessoas que têm barco queriam ficar mais próximas. Mas o preço do metro quadrado, frente e mar, sempre foi o mesmo. O que tinha era, talvez, uma preferência maior pelo sul. Mas quem preferisse o norte ia pagar o mesmo valor de metro quadrado. E assim é em toda a faixa de quadra mar. Avenida Brasil, então é frente e mar, quadra mar, Avenida Brasil, segunda quadra e assim vai. Então, é a distância do mar que diz, né? Que mede ali o valor do metro quadrado do imóvel. Então, aí você conheceu a cidade por completo. E, na verdade, assim, a cidade explodiu, né? Porque a gente viu, assim, que a Cunha acompanhou a cidade e viu as construtoras se unindo, indo para... Não era Dubai, na época, era Panamá. E vendo, fazendo todos os testes de vento e vendo que realmente poderia construir edifícios mais altos. Daí, de repente, começou um mais alto que o outro. E você acompanhou toda essa transição dos edifícios, né? Sim, eu peguei bem essa fase, né? Onde, quando eu comecei, acho que o prédio mais alto tinha 30 andares, né? E era muito alto. E hoje a gente fala de 85, seria hoje o mais alto por enquanto. Pronto, é. Então, eu planelei toda a cidade. Mas eu planelei, assim, o que eu defini que eu ia vender. Eu ia vender planta. Pronto também para o consumidor final que quisesse comprar um alto padrão pronto. Eu tinha. E planilhei toda a cidade, estudei e falei, isso que eu vou vender. E aí, eu comecei a focar nesses produtos, porque eu tenho... Minha formação é financeira. Então, eu falei, eu sei fazer cálculo e eu vou fazer as pessoas ganharem dinheiro. Então, desde o início, eu criei as minhas fórmulas, né? As minhas planilhas. Eu nunca deixei um cliente comprar sem ele saber o quanto ele ia pagar na primeira e na última parcela. Até no início, eu trabalhava numa imobiliária e o proprietário falou assim... Fui mostrar a planilha para ele toda, a minha tabela financeira, né? De projeção. E ele falou, se você mostrar essa planilha, você não vai conseguir vender um apartamento. Na época, eu lembro que a taxa de juros estava 1% ao mês. E eu falei, eu vou vender. Mas eu vou vender para quem pode comprar. Porque se ele não puder pagar, eu vou vender um outro imóvel. E assim eu fiz. Muitos sentavam na minha mesa empolgados, porque daí surgiram aquelas... Ah, 10% de entrada. Já tinha isso em 2012, 2013, eu me lembro bem. Tinha essas fórmulas, né? Comprar com entrada pequenininha e parcela a longo prazo. E aí eu fazia a projeção. E aí eu mostrava... Gente, era impossível a pessoa pagar o imóvel. Porque eu todo mês aumentava. Eu lembro que eu aumentava. Ele comprou um imóvel de um milhão. Todo mês aumentava 13 mil. Ele estava pagando 2,5 mil de parcela. Então todo mês ele estava aumentando o saldo devedor. Aí de 6 em 6 meses um reforço. E eu mostrava para o comprador que é impagável. Eu falei, você vai pagar, pagar, pagar. Vai devolver o imóvel. Vai perder. Porque se perde praticamente tudo quando se devolve um imóvel. E aí eu falava, que tal, gente? Vamos recuar um pouquinho? Vamos comprar um imóvel de valor menor. Depois você faz um upgrade. Você pega a valorização. Mas o teu sonho não pode se transformar em pesadelo. Tanto que hoje os meus clientes... E é uma coisa que eu cultivo. Os meus clientes, eles são amigos. São amigos de longa data. Muitos já trocaram de imóveis três vezes. Então assim, eu construí... Tem uma carteira de investidores. Que daí é outro público, né? Mas eu comecei como um consumidor final. Eu trabalhava numa imobiliária. Então a maioria que entrava era querendo comprar um imóvel. Então a minha planilha... Não só eu vendi, como eu construí relacionamentos sólidos. Verdade. Que hoje são amigos. Fazem parte da minha família, basicamente. É muito bacana. Inclusive a dica de estaleiro aí. Já vai ter gente ali segurando ali. Para eu já investir em estaleiro, estaleirinho nessa região, né? Fale comigo. Porque eu tenho algumas novidades bem interessantes. Já estou curiosa para saber o que vai acontecer lá. Simone, quero te agradecer aqui pela sua participação com a gente. A gente vai ter mais assuntos para falar contigo. Falar especificamente desses novos imóveis. Quero te parabenizar também pela capa da revista. Te agradecer pelo conteúdo. Porque a gente fala com síndicos de alta performance. É isso que a gente busca também. Trazer essa tua vivência. Essa tua história. Para manter as pessoas também. Para não desistir. Muitas pessoas às vezes querem ter alguém como referência. De sucesso. Ou realmente que sabe que está fazendo um bom trabalho. E que sabe que está no lugar certo. Pessoas que também querem conhecer Balneário Camboriú. visitar, comprar imóveis e estar aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E eu estou à disposição. Quem quiser me contatar. Para eu ter dicas. Para saber sobre o mercado. Parceiros que de repente estejam iniciando. Corretores que estejam iniciando. E que queiram saber um pouquinho da minha experiência. Da minha vivência no mercado. Às vezes uma pessoa por curiosidade também quer saber sobre o mercado. Que não é do segmento. Pensa em investir. Pensa em morar. E estou à disposição. É isso aí. Quero agradecer vocês que assistiram até aqui. Pedir o like para vocês. Deixar nos comentários para a gente também. E dizer que a revista. Se não chegou ainda no seu condomínio. Pode pedir para a gente. Que a gente manda entregar. Muito obrigada. E até mais. Tchau. 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 E aí